Mas o brasileiro, ele tem essa... É que tem uma chavezinha aí. E eu acho que os formadores de opinião que querem dizer quem pode e quem não. Isso aí você entende o que eu estou falando. Mas o que é formador de opinião? Ué, quem domina a... O formador de opinião, quem domina os veículos, quem domina o cenário cultural, que vai dizer que isso vai, isso não. Mas por que ele foi eleito um formador de opinião? É uma elite, o pessoal se junta, eu falo, bola não vá pra esse aqui, meu time, minha galera, minha panela. Sabe o que acontece? Manda nessa grana. Eu não entendo essas coisas. Então eu vou te explicar, Bola. Você é um jovem limitado, então eu vou te explicar. Obrigado. Presta atenção. Na verdade é o seguinte, hoje em dia não tem mais um formador de opinião. Hoje em dia todo mundo forma opinião pra tudo. A gente, todo mundo tem acesso a uma maneira de se expressar. Há 20 anos atrás, a gente não tinha como falar. Não tinha como falar. Você via televisão, você gostava, não gostava. Você tinha que não sair no jornal ou sair na TV. Você sabia se o negócio era um sucesso ou não pelos números da audiência. Hoje em dia tem coisas que são grandes sucessos que na televisão não funcionam. Tem grandes programas de televisão que vão pra internet e são um fracasso. Então assim, a questão é o que funciona em cada lugar, em cada veículo. Mas todo mundo hoje é formador de opinião. Eu acho que o movimento hoje, eu entendo o que você está falando, é um grupo. É uma elite. Uma elite. Gente que sabe jogar um jogo que é muito sujo. E é um jogo de interesse. Então, os formadores de opinião, eles foram se perder. Foi perdendo o valor dessa expressão. Por quê? Hoje em dia... É isso que eu quero entender. O formador de opinião. Foi perdendo porque hoje em dia, quem influencia mais opinião não está nos veículos como a televisão. Pensa. Quem são os grandes apresentadores de televisão hoje em dia? Vamos colocar aqui. Tiago Leifert. O Faro. O Faro. O Celso Portioli. O Luciano Huck. O Luciano Huck. O que essas pessoas pensam da vida? Eu não faço a menor ideia. Porque eles sabem que ficar quieto é arrebanhar mais ovelha pra turminha. Então assim... Do que de repente ele falar... O bom mocismo. O bom mocismo. Que desagrada. O bom mocismo. Eu tenho um respeito pelo Luciano Huck. Não que ele vai pensar agora, nossa, o Rafinha me respeita. Mas assim, o Luciano Huck é um cara que apesar de tudo isso foi lá se meter com política, falar o que... Falou merda pra caralho, mas não importa. Não suja a imagem. O que importa é que foi um cara que resolveu se posicionar. Agora, tem gente que sabe que ficar quietinho é o melhor... É a melhor coisa. Melhor dos mundos. Mas eu sou dessa turma. E mais, quando vai bater, chuta cachorro morto. Por exemplo, sabe um cara que eu admiro muito? Serginho Grosman. Eu acho ele do caralho. Serginho Grosman. Eu não sei o que pensa o Serginho Grosman. Eu sei da relação dele com os outros artistas. Quando o programa do Serginho vai fazer uma campanha, por exemplo, ele não faz uma campanha a favor, sei lá, da legalização das drogas, da legalização do aborto. Esses temas, essas pautas, esses caras não tocam. A campanha é contra o bullying. Bom, quem que é a favor do bullying? Ninguém. Não é polêmico, entendeu? Então, assim, ninguém vai tocar nos assuntos... É fácil. É fácil. É fácil. Por isso que você vê os artistas abraçados com as crianças da APAI, por exemplo, que eu acho maravilhoso. Uma instituição que faz um trabalho brilhante. Brilhante. Não estou tirando isso. Mas por quê? É, obviamente, eu estou apoiando a causa, é bonito. Eu saio no Instagram com um menino com síndrome de Down, vai me dar like pra caramba. Você sabe o nome disso? Tem um nome já na ciência, chama-se virtude e ostentação. Virtude e ostentação. É, você ostentar virtudes. Então, vocês... Tipo, ostentar carro, ostentar a vida, uma lifestyle top. Isso. E você ostenta a sua virtude, o seu lado bom. Com esse ator que encosta no carro com o braço cruzado, cheio de cobertor, assim, indo fazer o bem. E aquilo vale um sentido. Numa Lamborghini Urus, né? Agora eu tenho uma pergunta pra te fazer. Eu tive nesse questionamento durante muito tempo. Acho que eu já falei disso publicamente. Eu tive nesse questionamento. E aí, eu... Eu ajudo muito, muito, cara. Muito, muito, muito. E eu não divulgo muito. Não divulgo. Porque eu... Você está divulgando. Agora você está divulgando. Estou divulgando. Eu tomei uma decisão há pouco tempo atrás que mudou muito a minha vida. Que é o seguinte. Eu entendo que soa mal esse negócio do caro ostentar. Mas por mais que o interesse dele, a motivação dele seja equivocada, inevitavelmente, indiretamente, ele acaba inspirando outras pessoas a fazerem o bem. Entendeu? Então assim, mesmo que isso não venha de um lugar muito legal, que é ele querendo o like, isso inevitavelmente acaba inspirando. Mas é o que o Carica falou. Acho que você não precisa estar com um Porsche Panamera, com o porta-mala aberto, cheio de cobertor, pra dizer que você está ajudando. Você pode estar com um monte de cobertor na rua e falar, vou ajudar a galera. Uma coisa que eu abro uma licença poética, por exemplo, campanha pra arrecadar uma cirurgia pra uma criança. Eu acho que aí, não é questão de você usar aquilo pra aparecer. Não. Aquilo você está chamando a tua audiência pra ajudar numa campanha. Eu acho isso válido. Eu acho que essa é uma exceção da regra. Sabe? Não ir no botão cobertor e falar, ir no fazer o bem. Não. Mas será que botar o cobertor também não vai inspirar outros a pegar cobertor e fazer o bem? Eu acho que vai também. Sim, mas a pessoa vive nessa... Mas não precisa estar num Porsche. É o que eu estou te falando. Mas o que eu estou te falando é o seguinte. É uma moda. Está raipado. Mesmo que o propósito não seja dos mais positivos, mesmo que a motivação seja equivocada, indiretamente acaba ajudando. Eu tive uma experiência muito clara. Eu já falei disso pra caralho. Quem já me ouviu já... Mas eu acho importante... É uma história que me abriu muito a cabeça. Eu fui processado pela APAI há um tempo atrás. Pela APAI. Porque eu fazia uma piada de extremo bom gosto, que o Brasil comemorou muito, e aí foi um dos meus primeiros processos judiciais, foi a APAI, que é uma instituição que eu acho absolutamente do caralho, mas é um segmento que... O cara que tem uma cabeça suja, ele bola piadas. Bola piadas. Bola piadas. E naquele momento, obviamente, começo de carreira, uma das minhas primeiras piadas que eu inventei, que eu falava que uma vez... Piada ruim. Você já começou. Piada ruim. Aliás, que é uma das primeiras piadas que eu fiz, que uma vez eu usei um preservativo, que ele tinha efeito retardante. Ele retardou... A ejaculação. Ele retardou, e eu tive que internar meu pau na APAI. Entendi. Não, bobagem. Mas a APAI ficou puta, obviamente, porque fala, não, imagina, nada a ver o que você fez. Tomei um processo. Não ri, carioca, porque senão... Não, não tô rindo. Nós quer a menor graça. Isso, isso. É bom. Rejeita. Deixa pro bola. Você é muito louco. Tomei um processo. É lógico, né? Tomei um processo. É, cara. Tá ok, tá ok, justo. As primeiras... Escrevi isso no começo da carreira, mas beleza. E aí eu tive uma reunião com o rapaz, e eu perguntei pra moça, falei pra moça da APAI, falei, olha, eu quero ajudar vocês, eu faço o que vocês quiserem, show de graça, não sei o quê e tal. E aí a discussão dela era o seguinte, não, a gente só quer que você assine um termo dizendo que você nunca mais vai falar a respeito desse assunto. E eu falei pra ela, eu não vou assinar. Você não pode... Eu não posso assinar um termo que venha me calar. Eu quero ter liberdade pra falar o que eu quiser. Mesmo que eu não venha falar, não venha querer cercear a minha liberdade de expressão. Um termo de conduta, né? Que ela quis te dar. Eu queria isso. É um termo absurdo. E eu falei, nada, eu pago o dinheiro, me processa, me bota na justiça, eu respondo o processo. Eu já comprei muitas dessas, cara, muito. As pessoas querem uns acertos que eu falo, não topo, eu vou lá e me fodo, pago. Entendi. Só porque eu acho que cria um precedente ruim, porque o próximo... Mas a liberdade é assim, você não pode abrir, você tem que lutar por ela. O primeiro que começa... O pânico sofreu isso. O primeiro que dá dois passos para trás vira precedente para o próximo processo. Vira a jurisdição. Vira a jurisdição. É um inferno isso aí. Mas nessa conversa com a moça, eu falei com ela, querida, deixa eu falar uma coisa para você. Eu vejo muito as pessoas ajudando e abraçando as pessoas da PAI, tirando foto com a camiseta. Eu acho isso meio... É um gesto... A pessoa está fazendo isso para quê? Para aparecer? E ela exatamente me falou isso. A gente sabe que é para aparecer, Rafa. sabe que não veio de um lugar legal. Mas, cara, o like ali traz dinheiro para a gente, nos ajuda na instituição. Mesmo que a foto seja com a BMW. Então, assim, desde lá eu falei, quer saber? É verdade, né? Quer saber? A minha vontade e o meu questionamento sobre falar ou não falar era mais egoísta do que o cara que ostentava. Porque eu, dentro do meu egoísmo, estava preocupado com como as pessoas iam ver eu postando aquela foto. No dia que eu relaxei, eu falei, cara, Vou botar do jeito que eu quiser. Ou não mostra, como não faço. Mas, assim, não entrar... Eu fiquei numa pira muito louca, entendeu? Não dá para ser assim.